Saúde, disposição e forma física. Três estados almejados por todos. Embora haja o desejo de se ter uma vida saudável, a maioria das pessoas não consegue de fato praticar essa rotina. Seja pela falta de tempo, de dinheiro ou de hábito. Para falar sobre o assunto e dar dicas de como manter uma rotina saudável, Fala com elas convidou a nutricionista e atleta Sabrina Radames. Sabrina, seja bem-vinda ao Ela Com Elas. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço a Erika e a toda a produção do programa. Primeiramente, eu queria saber de onde foi que surgiu o seu interesse pela nutrição? Bom, desde pequena eu sempre fui uma criança muito magrinha e eu sempre tive vontade de buscar a área da saúde. E como eu gostava de tentar entender o que aconteceu com o meu corpo e tem um nutricionista na minha família, o meu trio é nutricionista, eu sempre admirei o ato de cuidar, de saber em cada idade, em cada fase da vida, a necessidade do corpo e desenvolvimento também. Eu tentei buscar e aproximar aquilo para mim. Então foi surgindo o desejo de estudar a fundo o que o corpo necessita, quais os nutrientes e quais os alimentos ideais para cada fase da vida. Então nunca passou pela sua cabeça ser outra coisa a não ser nutricionista? Na verdade, eu tinha outra vontade que era fazer o curso de odontologia, que eu também passei. Você também está na área de saúde, né? Isso. Que eu também passei no ano que eu fiz. Entre os dois cursos, eu optei para vir para a nutrição, que realmente era o que eu tinha o maior amor. E hoje eu posso dizer que eu gosto da nutrição como um todo, as diversas áreas, e que eu sou nutricionista por amor. A gente está vivendo agora um momento muito voltado tanto para a saúde pessoal como também para a aparência, né? Isso. E muita gente fica naquele dilema. O que fazer para sair do sedentarismo? E eu queria saber de você qual o primeiro passo. Então, o primeiro passo é querer. Não basta o profissional de nutrição ou o profissional de educação física tentar ajudar ou até mesmo as pessoas de casa tentar incentivar se a gente não quiser. Então, o primeiro passo para sair do sedentarismo é querer. O segundo é procurar uma atividade que você goste, que você tenha prazer. E aí está a diferença, né? Isso. Você tem que ter prazer. Você vai sair de casa, vai tirar uma hora do seu dia para cuidar do seu corpo, mas tem que fazer aquilo com prazer, com vontade. Da mesma forma, a mudança de hábitos saudáveis, você tem que procurar um profissional que se adeque à sua realidade para que aquela mudança venha a ser prazerosa. Que você tenha aquilo como um hábito saudável e não como uma dieta ou como uma penitência de você todo dia ir lá fazer sua alimentação, preparar uma coisa que você não goste. Aquilo ali, óbvio que não vai durar. Então, você tem que procurar mudar os hábitos mediante a sua rotina e alguma coisa que você tenha prazer e uma atividade física que seja prazerosa. Aí fica a pergunta, o que é que tem que vir primeiro? Porque muita gente fala assim, não, primeiro eu vou começar na academia, eu vou fazer um treino, depois eu vou procurar uma nutricionista pra saber como é que adequa a minha dieta. As duas coisas, tem que ser feita de fato ao mesmo tempo? Esse seria o ideal? Isso. Nutrição e educação física, elas andam de mãos juntas. Você tem que estar lendo, como um livro, a gente tem que estar lendo a mesma página pra poder ter sucesso. A gente usa uma proporção de 70% de dieta a 30% de treino. Óbvio que o treino, ele é uma parte do seu dia. E a dieta, ela é o seu dia inteiro, certo? Mas pra ter uma eficácia maior, tem que aliar a dieta ao treinamento físico. Tem que sair do sedentarismo, melhorar a resistência, melhorar a função cardíaca, melhorar a respiração, melhorar o corpo e a saúde. E também a mente, né? Que é um ponto principal também. Que a gente vê, é muito real e muito normal. A gente conversar com alguém, não, comecei a treinar, vi que eu não gostei, parei por algum motivo. Ou a dieta mesmo, como você mesmo falou, né? Acaba sendo uma coisa obrigatória, né? Isso. E todo mundo sabe que coisa obrigada ninguém gosta, ninguém aguenta a vida toda, né? A gente tem que levar isso pra nossa vida. Então, não é ser uma mudança temporária. É ter hábitos, saber dosar, saber qual a proporção que você tem que ter, não deixar de ter sua vida. Você vai sair, vai pro aniversário, você vai pra um casamento, vai ter o seu momento com seus amigos. Mas é saber dosar. Da mesma forma que a atividade física, também a gente tem que ser assim. Você não vai simplesmente deixar de viver porque você tem que cumprir aquele horário no exercício. Sim. Você vai tirar um horário, vai tentar aliar a sua rotina, pra que aquilo faça parte, sim, da sua rotina. Tem que ser uma rotina. Mas que vai dar prazer. É como você tá tirando um tempo pra si, pra sua mente, pra melhorar a sua mente. Pra cuidar de fato, né? Isso. Mas aí, nessa questão ainda da alimentação. Você falou aí de balancear, de poder fazer tudo e tudo mais. Esse negócio de que você pode tudo, só precisa dosar, funciona mesmo? Porque pelo menos comida não funciona, não. Eu tenho que ter que ser assim, um negócio bem regradinho, porque senão não vai, não. Depende muito do metabolismo de cada pessoa. Então, a dieta, as pessoas têm que entender que ela é individualizada e feita mediante a sua rotina e mediante as suas condições fisiológicas. Óbvio que você pegar uma dieta de um paciente 100% saudável, vamos dizer assim, e vai pegar um paciente que tem alguma patologia associada, um hipertensa, um diabético, uma disfunção hormonal, tem que ser completamente diferente. As pessoas que têm uma patologia associada, elas vão ter que, de fato, restringir alguns alimentos e priorizar alguns grupos alimentares. As pessoas que a gente considera indivíduos sadios, indivíduos saudáveis, elas têm um leque de oportunidades, um leque de opções maior. Mas óbvio que tem que ser selecionado. Hoje a gente se depara com alimentos com gorduras não benéficas, com grande quantidade de sódio, que não é a questão de dosar. Mas aí a gente começa a ver a necessidade de retirar para ter, de fato, saúde, para não vir a desenvolver uma patologia. Como, por exemplo, os alimentos industrializados. Hoje a facilidade é muito grande de acesso a alimentos industrializados, mas a gente precisa, de fato, limpar o nosso organismo. Se puder variar a maior quantidade de alimentos naturais e a menor quantidade de industrializados possíveis, aí o indivíduo sadio vai poder ter a oportunidade de comer tudo. Como, por exemplo, numa festa de aniversário. Eu costumo muito dizer para os meus pacientes, se você seguir sua dieta, se você souber trocar, se você conseguir manter o seu hábito, óbvio que no aniversário do seu filho você não vai deixar de comer o bolo do aniversário dele. Além de que é um momento de prazer, é um momento que está lá fechejando com a família e faz parte da cultura. A gente tem que respeitar também a cultura do paciente. Sem dúvida. Ainda dentro dessa questão da dieta, hoje em dia muito se fala sobre as dietas da moda, né? Isso. A low carb, paleolídeca e tudo mais. E hoje em dia a internet está para fazer o bem e está para fazer o mal, né? A gente sabe disso. E é muito se ver, ah, um famoso passa lá, diz como que é a sua dieta. E muita gente seguindo. Quais são os riscos? Todos. Vamos lá. A gente sempre brinca dizendo que você tem que ser um nutricionista blogueiro. Não um blogueiro nutricionista. Porque quem é blogueiro e tenta dissipar uma informação, ele vai fazer aquilo baseado no que está mais fácil. Às vezes baseado num patrocínio, não tem conhecimento específico. Então, apesar de que hoje em dia já está se ausentando mais dessa questão das pessoas elas buscarem apenas a fonte de informação na internet. Elas têm uma ciência maior que elas precisam de buscar um profissional. E até os próprios blogueiros, os próprios digitais influência, eles estão mostrando ao público que eles precisam acompanhar. O risco oferece maior quando as pessoas passam a postar quantidades. Porque isso é muito específico. Quantidades de alimentos, quantidades de suplementos, marcas a não utilizem desse sem mostrar as contraindicações e aquelas pessoas que não podem utilizar. Então, vamos dizer que o influenciador digital ele postou um suplemento X e a gente vai lá, como público normal, não tem um nutricionista, não tem um educador, não tem a quem buscar uma informação, pega lá o suplemento, não vou perguntar a um profissional, não vou buscar uma informação e vou trazer ele pra mim. Mas eu sou hipertenso. E muitas vezes aquilo vai agravar o meu problema e vai desenvolver outro problema. Isso já é um risco enorme. Então, o cuidado é nas individualidades, nas especificações de cada indivíduo, né? Então, quando a gente vê, tenha sempre o seu nutricionista e busque, pergunte a ele. Tem muito paciente que faz isso. Farmácia de manipulação, postou promoção, nutre? Eu posso? Nutre quais os riscos? Então, tenha um contato com o seu profissional. Se o digital influencer postou, pegue, printe, mande pra ele e tente trazer aquilo ou não à sua realidade. Porque você corre o risco de colocar a sua saúde em jogo. E Sabrina, falando em realidade, a gente também vai pra uma coisa que é bem real. Que é a questão do investimento, que acaba se fazendo exatamente em busca dessa vida saudável, né? Porque a gente sabe que existe, de fato. Você vai de nutricionista, você vai ter que pagar. Se você não for por indicação de plano de saúde, você vai ter que pagar. Quando você recebe sua dieta, acaba tendo alguns alimentos que são mais específicos, que são mais caros e tudo mais. A suplementação, que a gente sabe que hoje em dia já tá mais acessível, né? Mas o preço ainda é elevado. Qual é a opção pra quem não pode, de fato? Quem não tá podendo, num momento, abrir mão desse dinheirinho, né? Pra fazer esse investimento. Porque, de fato, é um investimento, né? O que é que deve fazer? A consulta com o nutricionista, ela é essencial. Eu costumo dizer, se você paga entre 150 e 200 reais uma consulta com o nutricionista com retorno, no caso são dois meses, se você for sair, for pra uma festa, você vai gastar aquilo numa noite. Brincando, certo? Então, não é caro. Caro é você esperar pra vir acontecer alguma patologia com você e você gastar com medicação no futuro. Aí uma medicação que você vai utilizar o resto de sua vida, que você poderia ter evitado. Óbvio que isso já vai ter um custo maior. Suplementação é como a gente costuma dizer. Se você não consegue comer, se tem realmente a necessidade, a gente suplementa. Mas os alimentos bases, os alimentos do prato do brasileiro, são os melhores alimentos, são as melhores opções. Não tem essa de que eu não vou seguir uma dieta porque é caro. Não. O seu prato com o seu arroz e o seu feijão, o ovo, que é um alimento riquíssimo, a saladinha que você pode até plantar no quintal da sua casa, são as melhores opções. Então, o principal é você expor pro seu profissional, pro seu nutricionista, que você não tem condições de estar colocando na dieta alimentos de custos caros, que a gente vai saber substituir. Sempre tem um substituto de um preço acessível. E eu confesso pra vocês, é bem mais barato você comprar um quilo de frango que dá pra você utilizar por volta de cinco dias de um almoço, no jantar, do que você ir lá no shopping e comprar um prato de comida que você vai gastar. Eu faço minha conta direto. Pra mim, pra eu ficar feliz, eu faço direto essa conta. Bom de fazer. Isso mesmo. É bem acessível. E outra dica é comprar na feira livre. Pegar, incentivar também a produção da própria cidade, os cultivadores da própria cidade, comprar o alimento na feira livre. Se você pudesse falar assim, um top 5, cinco alimentos que a gente não deveria consumir, quais seriam eles? Porque todo mundo já anota, já vai tirando antes mesmo de ir no nutricionista. Salsicha, miojo, os temperos industrializados que estão presentes em todas as... A maioria das cozinhas do brasileiro, na verdade, o tempero industrializado. O brasileiro gosta de comida temperada, né? Temperada, isso. Mas só que ele não sabe dar valor ao tempero natural, que é bem mais barato, rinde bem mais e é benéfico. Porque o tempero natural, cada temperinho, ele tem uma especificação na própria saúde. É verdade. E se você pudesse falar os alimentos que deveriam estar, os cinco, quais seriam? Os cinco que deveriam estar, raízes e tubérculos de uma forma geral, o ovo, é um alimento riquíssimo, certo? O peixe, riquíssimo em ômega 3. Todos os vegetais, eu sempre deixo livre para o paciente escolher aqueles que ele tem uma afinidade maior e óbvio que também as nossas frutas. E a questão do exercício, existe um número X de vezes que você deve fazer por semana? Como é que fica essa questão? Ou é realmente individual para cada pessoa? Isso varia muito. Óbvio que a gente não vai pegar um paciente obeso, por exemplo, que nunca se exercitou na vida e pede para ele se exercitar cinco dias na semana. Ao contrário de pessoas treinadas que podem fazer até duas ou três modalidades de atividade física no mesmo dia, com o intervalo entre elas e com a nutrição que supra a necessidade, óbvio, tanto da fonte energética quanto a construtora, que é a muscular, para poder estar realizando essas atividades. Por exemplo, eu pratico Muay Thai e pratico musculação. Tem dia que eu faço pela manhã uma modalidade, no final da tarde, com uma carga horária entre elas, a outra modalidade. Tem semana que eu treino até seis vezes na semana, ou melhor, seis dias na semana, que às vezes elas aumentam. E como eu sou atleta de Muay Thai, já chegou a treinar duas horas e meia, três horas por dia, o único treino de Muay Thai é quando a gente está em preparação. Então, dependendo de quem a gente está trabalhando, a quantidade de atividade física vai variar. Óbvio que, associada a isso, tem que vir a alimentação. Eu não posso passar três horas de treino intenso sem estar alimentada, sem estar suprindo a necessidade, que geralmente a gente utiliza também a suplementação durante o treino. E a questão do descanso, tem que ter aquele dia de descanso ou não necessariamente? Vamos dizer que sim. Não necessariamente o dia de descanso, mas uma quantidade X de horas de descanso. E além do descanso, o sono, onde o corpo trabalha melhor, né? O descanso com sono com qualidade, que também está totalmente associada à alimentação. A qualidade do sono, não adianta dormir oito horas, dez horas por dia. Se não tiver um bom sono, uma boa qualidade, e for aquele sono quebrado, a hidratação. Sem dúvida. A hidratação, sem dúvida, está no top 1 de qualquer mudança que você vai fazer na sua vida. Não adianta praticar atividade física e mudar a alimentação se não estiver hidratado e com descanso adequado. E a questão do descanso, as horas dormidas, que pode variar também para cada pessoa, né? Isso. Se você tem uma rotina muito carregada, você pode dormir quatro horas por dia e ter uma qualidade de sono boa. E você pode dormir dez horas por dia e não ter uma qualidade de sono bom. Então, depende muito da sua rotina, mas o ideal é dormir entre seis a oito horas. De qualidade de sono. É você também se conhecer, né, Sabrina? Isso. Você vai sentindo o seu corpo, você vai vendo a sua necessidade. E realmente vai buscando qual que é o melhor caminho, né? Olha, o Ela Coelhas está ficando por aqui. Sabrina, eu queria agradecer a sua participação e o espaço está aberto para você deixar aí os seus contatos para os nossos internautas procurarem. Então, e-mail nutrisabrinahadames.com, o WhatsApp 99830-8252 e o Instagram sabrinahadamesnutri. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. E para você que está aí, na semana que vem tem mais um Ela Com Ela super especial. Se inscreve no nosso canal e fica ligado em tudo o que acontece aqui na TV do Gordinho. Até mais.